Ora, pôs Youtubers, voltem então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de Uncharted 2 Among Thieves. Estamos de volta, finalmente, para mim, finalmente, há 4 dias que não gravo, há 3 dias que estive no algarve, de férias, relaxar, praia, piscina, quarto, dez, só relaxar, 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 mais cansativo para caralho, dez, não me digam, não pá, praia não se canso, praia é cansativo, mano. Então fui para Tavira, estive lá 3 dias, já não ia para Tavira há algum tempo, estou queimadíssimo, é capaz de notar um bocadito, talvez não dá para ver muito bem, mas estou mesmo vermelho, queimadinho, ontem à noite gostei, a dormir queimadinho, 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 e ganhei uma corzinha, ganhei uma corzinha, e foi muito bom. Malta, vamos continuar o nosso jogo, de volta às gravações, para mim, vocês tiveram, mesmo assim, vídeos que deixei preparados para vocês, quarta, quinta e sexta, hoje é sábado, não, é nada sábado, hoje é sábado, o dia que estou a gravar isto, mas não tem nada a ver com a gravação. Mas pronto, basicamente, basicamente, o que aconteceu foi que, eu gravei tudo, por causa do que, quando é que isto está a sair, isto deve estar a sair numa segunda-feira, talvez, não? Ei, o que? É, a segunda-feira, está a sair numa segunda-feira, é, é, a segunda-feira, é, que está a sair na segunda-feira, é, incêndios e sala? Aqui é, aqui, não é, ai carassas, só tinha uma, pronto, basicamente, tive três diazinhos de relax, é, tá bom, mas agora, está aqui, só um bocadinho para mim, Agora deixe disso para mim, é isso? E foi bom, foi bom. Descansar, relaxar... E agora estou de volta. E agora estou de volta. . É para ir para lhe... É, vem para-me parecer... É, vem para-me parecer... Eu venho para-se... E agora apareço-me do telhado. É... Um parecer. Não estava a haver aqui outra opção. Entraste? Pronto. Estou para saber se tinhas entrado. Ali um gajo é a impressa minha. Ah não, outra coisa qualquer. É lá. Como é que se mata estes gajos? Como é que é para matar este gajo? É que agora não tenho nada. Não tenho nada. Eita. Aqui. Eu ia pensar que agora daqui vai dar tempo a arrebentar com este gajo. Mas não. Morreu logo. Deu-lhe um muro e morreu. Não foi assim. Difícil. Pensei que era mais difícil. Eita. Carazes. Era. Deve ter acertado um generador. Dê-me uma mão. Não. Não. Nath! Move! Ah, acertou ela. Está ali barazão? Não é bom. Eu vou ter que fixar o poder para te sair. Você vai estar ok? Sim. Eu gostaria que eu trouxe algo para ler. Não. 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 Parece que os circuitos estão no topo. Sente quieto. Eu vou cuidar dela. Ok. Vamos lá então. Great. O poder está fora e uma garota está caída. Eu sinto a Deus. Se há um zombi em seguida. Um zombi. Oh, meu Deus. Para lembrar o... The Last of Us, não é? É das mesmas caídas. Em Naughty Dog, portanto. Não me adivinava que eles metessem a paquinha um zombi. Já meteram no jogo anterior aqueles... Aqueles bichos. Eita. Pode subir certo? É para aqui. Vai. É. Para ir para ali e para aquele lado. Mas ele está... Ele está a sair... Está a... Olá. Ele está a sair do prédio. Não era suposto. Deu só o andar. Não era suposto que ele saísse de andar. Não. Sedu. Não era suposto que ele saísse do andar. Não era suposto que ele saísse só de andar... Seu andar. E não... Eita. Não. Está. Pronto. Estão para saber se está tudo bem. Acho que era. Eles só subiram o andar, não passaram de um prédio para o outro, acho que não. Tem mais alguém? Tá? Eita, aqui outro. Para subir aqui, não? Para subir aqui? Não. Claramente não. Claramente não. Para subir aqui, não? Não. Assim, talvez? Ah, ok. Talvez não era bem para subir ali, não? Aqui é para partir? Não, também não dá. Também não. E pronto. Será que era bem por ali? Eu vim por aqui, não sei se era por aqui. Não sei se que era por aqui. Talvez. Ou era para subir por aqui. Não sei. Estou um bocado lost. Será que era para aqui? Era tipo para cair aqui. Ah, tem aqui um tesouro também. Ah. Se calhar era só para apanhar o tesouro. Então vamos lá por aqui. E agora passar lá para o outro lado. Isto agora deve ter aqui algum sítio que nós possamos subir. Talvez. Eu até diria que era assim. E depois para ali. Ah, para aqui. Não, não, não. Para aqui. Para aqui. E agora vens por aqui. Acho que é isso. Acho que é isso, não é? É isto, não é? Não, não. Não se vai. Fica tranquila. Fica tranquila que vamos resolver a situação. Será aqui, não é? É? Não sei. É isto. É isto. Não sei como isto ainda funciona. O que é? É isso? Tinha aqui uma escadazita. Tinha aqui uma escadazita. Tá? Agora é para aqui. Agora é para aqui. Agora é para aqui. Ah, acho que você gosta disso um pouco. Deixa aí a situação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora... Sobe, 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 sobe o balonçol. Já temos uma vista de carassas, né? Tudo ar de ar e carassas. Ah, uma piscina, boa. Mas é para... Ei, veja. Marco. Sério? Vamos lá. Não. Marco. Vamos lá. Olá. A sério? Você é tão profissional. que carassas. Muito bom. Era para vir para aqui? Nem sei. Para fazer o quê mesmo? Ah, era, era. Era para vir para aqui sim. Tem ali um... Como é que se chama? Tiroleza. Anda, deixa passar. Aqui por cima, né? Ah, mas é mesmo por cima. Como é que eu vou subir? Por trás? É, é porque... Tiroleza lá em cima. Percebem? Não sei como é que dava para subir de outra forma, mas... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sobe. Sobe, Zé. Tenho que dar a volta. E agora? Não é para subir para ali? Bem, aqui estamos. Agora temos que encontrar o templo certo. Bem, isso pode ser mais fácil de dizer do que feito. Não, diga-me sobre isso. Ah, bingo. Ah, bingo. Aqui está. Essa é a pessoa. Sim, tem que ser. A pessoa no meio de todos os fogos de arma e explosões. Claro. Nate, é certo de onde Lizarovic está captado. Estava esperado de irmos na direção diferente. Bem, tempos desesperados, certo? Não, não. Não, não. O rei tem sido encontrado em Sector 18. Ah, caralho. Alguma chance que este é Sector 19? Espeça a cidade e peça-o e peça-o fora. Filho de puta. É hora de ir. Vamos lá, Nate. Vamos continuar. Sim, sim. A gente está a saltar. É uma pessoa minha. Mas é bora. Agora está. Agora está. Ah, não sei. Por aqui, olha. Mas mesmo por aqui. Fácil. Ah, boa tarde. Ah, boa tarde. Eita. Um cara... Vamos lá! Estou atrás! Vamos lá! Eita! Vamos lá! Só no nada! Não é para ter nada. Fale! Eita, joga. Faltar? Eita, um caralho. Porra. Para. Vamos. Meu Deus. O caralho, Jai. Eita. Ah, onde é? Bom dia. O que é? Não, não, não. Não o elevador. Não? Bom ponto. Ok, ok, ok. Acabou, acabou, acabou. O que é que é isso? Porra. O que a gente está fazendo? Não sei lá. Não? Oh, crap. Oh, não. O Robert está com isso, não é? Freddy vai abaixo? Oh, meu Deus. Freddy vai abaixo, não é? Vai abaixo! Ah, o caralho. Ah, o que é isso? 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 O que é isso? Ah, o que é isso? Isso não é bom? Ah, porra! Ah, o que é isso? Por que aparecem gás aqui? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ai, que caralho Nós estávamos, nós estávamos quase naquela Porra 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Picheladíssima Vamos, vamos Vamos Porra Aqui Está ali malta, está ali malta, está ali malta Vamos, 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 vamos 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 Ei Um Es Eu vejo ele! Por favor! Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Não! 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 Tá. Acho que foram, não é? Acho que foram. É para subir mais, não? Ah, pera. Agora é para descer aqui. Outra vez! Esse cara não desce! Desce! Isso é o que estou falando! Era bem, isto é que queria voltar para trás. Ele apanhar lá o outro lança-granadas. Foi para cá. No. Não pegue. Vão se entrar em galá do islandet, já morreu. E John. Deixa eu cair daqui. Tá? E deixa eu cair de AK para mim. Eita! Deixa eu cair de AK para mim. Deixa eu cair de AK para mim. É o da? Tá? Fora! Vem! Porra! Ficou todo arrebentadinho. Tá? Fiquei sem a cara. Ah, está aqui. Boa, boa. Lower the bridge? Onde é que é bridge? Eu nem sei. Ah, aí está. Porra, não estava a ver. Não arrebentava com o gajo. Não sei se vai por aqui. Não. Será? Será por aqui? Não me parece. Será por aqui? É para onde? Para caíra. Será para caíra? Será para caíra? Não. É para fazer o quê mesmo? Ah, é para saltar para ali. É isso? É isso. É o guai. É a nossa parte de baixo. Está pra caíra. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Oh meu Deus, isso sobe. Vamos encontrar outro caminho. Tudo bem. É pra aqui também, né? Não, agora temos uma forma de subir isso. Eita... Ei, não... Ei! Helena? O que você está fazendo aqui? Você conhece esse cara? Sim. Esse é o Drake. Oh. Desculpe. Então... Qual é o seu ponto de toda essa misericórdia? Você vai descer alguns tempos? É bom ver você também. Eu acho que você está aqui por algum... O que é que o final do primeiro jogo? Era assim um bocado romance entre estes dois. Que cena meu. Eu não estava esperando dela aparecer aqui. Não é isso o trabalho do NATO? Bem, eles pensam que ele está morto. É uma bomba. Oh, e você está aqui para provar o outro lado. Você sabe o que? Esse cara não quer se encontrar. Estamos falando de tortura, mutilação, mass execuções. Olha, agora ele está procurando algo novo. Mas... Mas por que aqui? Por que... Por que... Por que descerar a cidade? Você sabe? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso é louco. É isso. Você está bem. Eu acho que eu perdia eles. Oh, oh, oh. Não. Agora, diga-me que você não tem nada a ver com isso. Tudo bem, Chloe. Eles... Jornalistas. Bem... Gost BEIRA Vamos continuar a seguir se não quiser ficar melhor mais adelante de Lizarovich, então... É bom dia, Nate... A ver, espera, espera. Agora não me empate para os alunos, Elena. Oh... Ah, perra Meio. Estou percebendo um histórico aqui. Oh, Elena Fischer. Model da década de aniversário. Isso é lindo. Ah. É legal. Eu estou feliz de encontrar isso tão engraçado. Bem, eu nunca pensava que você era o tipo de pedaço branco branco. Ela é muito mais difícil do que ela parece, obrigada. Aham. Oh... Oh, o que? Ela se rompiu seu coração. Oh, por favor. Ela se rompiu, não é? Você sabe o que? Talvez eu se rompiu. Oh, sim, cursa o meu coração. Nós precisamos ir embora. Espera, eles estão comigo. Não pode ser sério. Sim, eu não posso apenas apontar eles no meio de esta moça. Eles vão apenas apontar a gente. Ah, Chloe. Se o Lazarevich troca a você e eu juntos... Eu não deixo eles atrás. Você não precisa sempre jogar o herói, sabe? Nate. Apenas dança com o que te trouxe, ok? Sim, eu sei. Eles ainda estão comigo. Nós não precisamos salvar, Nate. Obrigada. E outro helicóptero. E outro helicóptero. S***. Run! Caraca! Há dois helicóptero atrás de um gajo? Oh, meu Deus. Olha aí! Não, o que é o próximo? Você ainda está fazendo isso? Aham. Não me pedem por este problema. Aham. Aham. Muito bom para um jornalista. Eu tive que praticar. Apenas continuar movendo. Aham. Aham. Tenta só ver se eu tocar mais umas balas aqui ou não. Aham. Que cena. Não está vindo a dar a acalhar aqui, man? Estou muito sincero. Não está mesmo. Não está vindo a dar a acalhar aqui. Diga-me com esta torta. Quero. Em três. Um. 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 Dos. Três. Tenta. Eu sei, não é? Eu sei. Eu sei. Espera. Como vamos entrar? Há uma carreira no lado longe. Talvez deveríamos entrar longe. A corrente é muito forte. Nunca vamos conseguir. Bem, não sei, mas vamos ver no próximo vídeo. Bem, pelos vistos. Terminamos aqui a encontrar a Helena. E não estava a mim nada à espera. Nem nada à espera, meu. Fiquem por aqui, malta. Espero que tenham gostado. Bem-te agora de se gostarem. Se inscrevam ao canal se não são subscritos. Fiquem bem. Um grande abraço. E vejo-vos no próximo vídeo. Helena. Chloe. E agora temos um amigo de Helena. Um jornalista. Não estava a mim nada à espera. É isto, malta. Um grande abraço. Siquem bem. E vejo-vos no próximo vídeo.